E posiciona a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A presidência se agradece, registra e agradece a presença do coronel BM Peron Batista da Silva Leignir. É isso mesmo, não é? Um nome difícil. Diretor de Logística e Finanças do Corpo de Bombeiros Militar, aqui neste teatro, representando o coronel BM Erlon Dias do Nascimento, Botelho, comandante-geral. Também registramos e agradecemos a presença do major BM Ebert, aqui no Marcelino, chefe da Divisão de Assuntos Legislativos, do tenente-coronel BM João Guilherme Brito Vieira, subdiretor de Assuntos Institucionais, do assessor do deputado federal Pedro Ayrara, Fábio Gomes Silva. Também a presença da tenente-coronel BM, Cleia Gonçalves Mota. A presidência vai suspender os trabalhos por dois minutos até a chegada do deputado Cristiano Caporez. Estão suspensos os trabalhos, logo em seguida nós votaremos alguns requerimentos e, em seguida, iniciaremos a audiência pública. Peço um pouquinho de paciência aqui aos nossos convidados. Basicamente, no que tange aos recursos materiais e logísticos disponíveis para adequada prestação de respectiva função. A presidência se informa recebendo as seguintes correspondências. O Físio da Polícia Militar, prestando informações relativas ao requerimento de autoria do deputado Douglas Mello, formando que se encontre em andamento o concurso público para o provimento de 60 vagas de policiais militares e que, após o curso de formação, alguns serão enviados para a 19ª RPM localizada em Sete Lagoas. A presidência solicita a assessoria que envie cópia da resposta ao gabinete do deputado. O Físio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informação relativa ao requerimento 957, autoridade do deputado, informando que a comissão representativa dos aprovados do concurso público da Polícia Penal, redigida pelo edital Sejuspo 02-2021, poderá ser recebida pela pasta, tão logo o estudo acerca da viabilidade de convocação dos excedentes seja finalizada. 1069, de autoridade dos deputados e outros, informando que já existe, em âmbito estadual, o serviço estabelecido que, de forma integrada, permite o recebimento de denúncias de crimes de sinistro, inclusive aquelas que diz respeito à violência e ameaça ao ambiente escolar. Informou também que foi criado o grupo de trabalho em conjunto com a Secretaria de Estado de Educação para a criação de protocolos integrados. O Físio da Secretaria-Geral do Estado de Minas Gerais, da Secretaria-Geral do Estado de Minas Gerais, prestando informação relativo ao requerimento 957, de autoridade dos deputados, informando que, de acordo com a Lei 24.313, o órgão mais indicado para responder acerca da matéria sobre convocação de excedentes da Polícia Penal é a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. É assim, deputado Caporeza. A gente manda para a Secretaria-Geral, para a CEPLAG e para a Fazenda. Aí eles respondem que é para ser justo. Manda para ser justo e eles respondem que é para a CEPLAG e Fazenda. O Físio da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informação relativo ao requerimento 1069 de autoridade dos deputados e outros, informando que já existem dois sistemas disponíveis para a população realizar denúncias sobre violência no ambiente escolar. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 37.1 em turno 1, da qual designou como relator o deputado Eduardo Azevedo. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, compreendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Cristiano Caporezo seja retirado de pauta o PL 587-2019 por não atender os pressupostos regimentais. Em votação, requerimentos. Os senhores deputados com a prova permaneçam como se encontra aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, e compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Presidência, projeto de lei 3071-2021, em turno 1, de autoria do deputado Raul Belém, que declara de utilidade pública o Conselho Comunitar de Segurança Pública Rural, concep, dos municípios de Frutal, e comendador Gomes, concede no município de Frutal. O relator da matéria, o deputado Eduardo Azevedo, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Em certa discussão, em votação, parecer. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Os deputados, cada um, por sua vez, respondem sim, não, ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota o deputado Eduardo Azevedo? Sim. Como vota o deputado Cristiano Caporezzo? Sim. Este presidente também vota sim, portanto, está aprovado o parecer do projeto de lei 3071-2021. Requerimento 2003, de 2023, em turno 1, de autoria do deputado Coronel Henrique, em votação, requerimento dos deputados com a própria permanência, com 50 aprovado. Sobre a mesa, o parecer de redação final do projeto de lei 2419-2021, que declara de utilidade pública o Conselho Municipal de Segurança Pública de João Pieiro, Concep, Concedo do Município de João Pieiro. É de minha autoria? A presidência passa, a presença de trabalhos, com a chegada agora do deputado Cristiano Xavier, considerando que o projeto de utilidade pública é de autoria deste presidente. Em discussão, parecer. Permaneça como estão os deputados que aprovam. Aprovado o parecer final da redação. Devolve a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Agradeço, deputado Cristiano Xavier. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Considerando que ontem, deputado Cristiano Xavier, nós não tivemos condições de votar as matérias, porque nós tínhamos... O debate foi longo, não foi o desejado, mas a comissão cumpriu o seu papel. Deixamos para votar os requerimentos que estavam represados ontem e logo em seguida passaremos ao restante das demais matérias. Sobre a mesa, requerimento da deputada delegada Sheila, seja formulado o voto e congratulações com os policiais civis da Delegacia Especializada e atendimento à mulher de Vespasiano pelo excelente trabalho realizado na Celere Ação, entre os dias 16 de maio e 19 de maio, que possibilitou a identificação e prisão de um homem suspeito de abusar sexualmente de pelo menos 15 meninas e meninos de 4 e 13 anos na capital e região metropolitana. Também, requerimento do deputado Douglas Melo, seja encaminhada à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e pedir providência para o aumento efetivo de todo o quadro da Polícia Civil na micro-região do município de Sete Lagoas. Sobre a mesa, requerimento seja encaminhado ao comandante do Exército Brasileiro em Brasília e à superintendência regional da Polícia Federal em Belo Horizonte, pedindo informações sobre quantidade de armas e certificado de colecionador, atirador, desportivo e caçador CAC registrados no município de Barão de Cocás, Santa Bárbara, São Gonçalo e Abaixo, conforme encaminhamento da nona região ordinária da Constituição de Administração, por cujo finalidade foi debater o cumprimento dos direitos reconhecidos pela Lei 23.795 de 2021 no contexto de acionamento do Plano de Ação de Emergência da Barragem Sul de Propriedade da Mineradora Vale, localizada em Barão de Cocás. A presidência recebe o requerimento. Em votação, os requerimentos já lidos por este deputado. Os senhores deputados com a prova permanecem como se encontra. Aprovado. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado Cristiano Xavier para a leitura de requerimentos de minha autoria. Assuma a presidência e devolva a palavra. O primeiro requerimento seja encaminhado à Secretaria de Estado para o Legislamento de Gestão. CEPLAG, ao Comando Geral da Polícia Militar, pedindo providência para que seja concedido a licença para tratar de interesse particular à servidora Ana Carolina Faria Dávila Martins, ocupando o cargo de sistema administrativo da Polícia Militar, matrícula 164.969.18, tendo em vista que a servidora faz uso ao artigo 179 da Lei 8.69.52. O requerimento seja encaminhado ao Comitê de Orçamento e Finanças, COFIM, e a Polícia Militar Minas Gerais, PMG, pedindo providência para que sejam realizados em caráter prioritário concursos para os policiais militares músicos, os quais não ocorrem desde 2015, tendo em vista a preocupação quanto à falta de requisitos em breve para o ingresso nos cursos de formação de oficiais músicos, a desativação das bandas do interior do Estado e a insuficiência desse efetivo no Centro de Atividades Musicais, o CAM, da PMG. Também que seja encaminhada a chefia da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais a pedir informações sobre análise jurídica aos órgãos competentes pela relação do artigo 158 da Constituição do Estado, acrescentado pela Emenda Constitucional 111, que conferiu o tratamento específico ao policial civil que tem ingressado a respectiva carreira até a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional 104 de 2020 e que tem aposentado ou vinha se aposentar por incapacidade permanente para o trabalho, a revisão dos atos de aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho e das pensões delas decorrentes concedidas a partir de 23 de setembro de 2020 com efeito financeiro a partir de 29 de junho de 2022. Também que seja formulado voto e congratulações ao Comando de Operações Especiais, o COPE da Polícia Penal pelos seus 20 anos de existência no cumprimento do dever e de manter a ordem nas unidades prisionais do Estado. Também que seja encaminhado pedido providência para atender o requerimento de transferência formulado pelo terceiro sargento PM Túlio Rodrigues de Souza, Lima, e atualmente lotado no destacamento sem peixe, pertencente a 17ª Companhia independente de João Molevado para desempenhar suas funções no RK da capital ou em alguma outra unidade da segunda RPM. Também que seja encaminhado a Polícia Militar Minas Gerais pedido providência para tornar sem efeito o ato administrativo que transferiu o cabo PM Hugo Borges Simões da 6ª Companhia Independente de Esmeralda para a 7ª CIA Independente de Garapé. Segundo informações interessados, foi movimentado em Desmeralda para o destacamento PM de Rio Manso, que pertence à 7ª CIA Independente de Garapé, à distância de sua nova lotação para sua residência de 84 quilômetros, perfazendo um total de 168 quilômetros no deslocamento para o tour de serviço. Também que seja encaminhado a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública ser justo pedir providência para que, à medida que as turmas do curso de formação técnico-profissional forem formando, que se proceda com a nomeação dos policiais penais aprovados no concurso do edital 02-2021. Também que seja formulado voto e concatulações com o policial militar Jander Mendes Gouveia, 137-496-6, pela brilhante atuação na cidade de Coimbra no dia 20 de maio de 2023, que, de forma ardilosa, conseguiu evitar o homicídio de forma inteligente, conseguiu evitar o homicídio de um homem que estava na mira de tiros e de demais meriantes. Também que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a pedir providência para convocar os candidatos aprovados e excedentes do concurso público para a técnica do sistema da Polícia Civil, área do conhecimento auxiliar de perícia, edital 02-2022, tendo em vista que, para além das 323 vagas, há inúmeros contratos terceirizados atuando em citada função nos postos de perícia em todo o Estado. Também que seja encaminhada ao Governador do Estado e à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedir providência para destinar uma viatura para a Delegacia da Polícia Civil do município de Teradentes. Também que seja formulado voto e congratulações com os policiais militares pela operação ocorrida no 23 de maio no bairro Fonte Grande em Contagem. Após o empenho, foi possível prender três indivíduos e apreender dois menores que entraram em uma residência enquanto a proprietária abriu o portão e subtraíram da vítima. Mediante grave ameaça, através do uso de arma de fogo, dois veículos e se encontravam em sua garagem. Em um dos veículos, havia uma criança de dois meses presa em seu bebê conforto, que foi brutalmente arrancado e arremessado ao solo. Também que seja encaminhada a Secretaria de Estado, planejamento de gestão, pedindo providência para que seja efetivado o pagamento das férias-prêmio. Aqui faz jus a senhora Edna Aparecida dos Reis, servidora pública aposentada da Polícia Civil, que tendo se aposentado em abril de 2020 até o momento, ainda tem pendências a receber do governo do Estado. É duro, né? Também que seja encaminhada a Polícia Militar de Minas Gerais e pedir providência para atender o requerimento de transferência formulado pelo Sargento PM-Geral da Aparecida Rosa, atualmente lotado no terceiro pelotão PM de Morada Nova de Minas, pertencente ao sétimo BPM, da sétima RPM, para desempenhar suas atividades no quarto grupamento meio ambiente, também sediado no município de Minas Novas. Também que seja realizada a audiência para esclarecer com a presença do coronel PM Marco Aurélio Zancanella a ocorrência suposta ameaça e coação, constrangimento, bem como interferência do governo na eleição da mesa dessa casa por ocasião da indicação da chefia do Estado maior da Polícia Militar de Minas Gerais, como amplamente divulgado no dia 18 de 2023. O coronel PM Marco Antônio Marco Aurélio Zancanella foi indicado para chefia do Estado maior. Contudo, o apoio do parlamentar, a chapa do parlamentar Tadeu Martins Leite, a presidência da Assembleia, teria resultado em sua exoneração. Em áudio gravado e enviado para um grupo de oficiais do alto comando da Polícia Militar, o coronel Zancanella rebateu a nota publicada pelo governo, que dizia que a troca da indicação do cargo seria uma decisão do novo comandante-geral, coronel Rodrigo Piasse, como descreve aqui o teor da nota. Diz ainda, quero dizer que o motivo da minha saída foi decisão unilateral do governador. Essa tarde recebi um telefonema do secretário de Goeto, falando assim, coronel, o deputado Caporezo que indicou você para a entrevista, confere, eu disse que sim, aí, pois é, coronel, o deputado traiu a gente e o deputado declarou apoio à chapa contrária à chapa do governo à presidência da Assembleia. Então, coronel, você avisa o Caporezo que ele tem 30 minutos para gravar um alto declarando apoio ao governador, senão vamos ter que tirar da lista. Eu virei e falei, então, secretário, pode tirar. Ele assustou. Sério? É, pode tirar. Eu não vou ficar devendo nada para deputado e ele só me indicou para a entrevista. Não condicionou nada para eu ficar no carro. Eu achei que era um processo de entrevista sério por meritocracia. Segundo Zancanero, secretário de Estado de Governo, Igor Eto, teria condicionado sua permanência na chefia do Estado maior à mudança de voto deste para a eleição da mesa, passando a apoiar, então, o candidato ao governo, Roberto Andrade. A época confirmada a versão acima, publiquei em minhas redes sociais na data de hoje, o senhor Igor Eto, secretário de Romeu Zema, fez contato com um desses três coronéis, que seriam nomeados para o cargo da eleição da polícia militar. Igor Eto, por saber que um deles é uma pessoa que eu respeito e acredito pelo excelente profissional que é, fez contato com o coronel falando o seguinte, coronel, ou o senhor convence o deputado Caporelli a votar no meu candidato para a presidência da Assembleia, ou o senhor será desonerado. O senhor não vai assumir a nova posição escolhida na proximidade. Assim, diante da gravidade do exposto, e se confirmado com a figura verdadeira ingerência do Executivo no funcionamento do Poder Legislativo, órgão autônomo independente, é que conta com o apoio para a aprovação do requerimento. E, para tanto, se requer a convocação do coronel PM Marco Aurélio Zancanella. São esses os requerimentos, esse requerimento eu fiz questão de assinar com o deputado Caporelli. Em votação os requerimentos. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Retorna a palavra ao sargento Rodrigo. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública, cuja finalidade é debater a estrutura atual do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, CBMMG, especificamente o que tange aos recursos materiais e logísticos disponíveis para adequada prestação de respectiva função. A presidência convida a tomar assento à mesa dos trabalhos o coronel BM Peron Batista da Silva Leignir, diretor de logística e finanças do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, representando esse ato o coronel BM Erlon Dias do Nascimento, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. A presidência se convida também para tomar assento à mesa dos trabalhos o sargento BM Alexandre Rodrigues, presidente da Associação de Servidores do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. A presidência registra e agradece a presença do cabo BM Antônio Raimundo o doutor Lentino Júnior, primeiro secretário da Associação dos Praços do Interior de Minas Gerais, a PMN, representando esse ato, o segundo sargento BM Luciano Santana Bremer, presidente da Associação dos Praços Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais. Como já registrado anteriormente, a presidência agradece a presidência do major BM Ebert Aquino Marcelino, do tenente-coronel BM João Guilherme Brito Vieira, do senhor Fábio Gomes da Silva, o secretário parlamentar do deputado federal Pedro Ayrara, também da tenente-coronel BM, Cleia Gonçalves Mota. A presidência esclarece aos colegas deputados, deputado Cristiano Xavier, deputado Cristiano Caporezzo, deputado Eduardo Azevedo, nós recebemos uma série de denúncias em relação à questão da infraestrutura logística do Corpo de Bombeiros e, especialmente, também, a questão do efetivo e seu desdobramento. Eu fiz aqui apenas uma memória para que as nossas considerações iniciais e que os colegas deputados possam compreender e também aqui o nosso representante do Corpo de Bombeiros também possa compreender o que motivou a nossa audiência pública. Na data do dia 23 de abril, no interior do quartel BM de Divinópolis, o sargento BM Everaldo de Oliveira Lima, 41 anos de idade, suicidou logo após assumir o serviço operacional. O militar contabilizava pouco mais de 15 anos de serviço. A gente está faltando aqui, eu vou pedir a minha assessoria também que possa buscar as informações do homicídio de um sargento que matou um tenente lá também em Montes Claros, que também deve ser assunto também desta audiência pública. Vou pegar os dados aqui tanto do sargento, do tenente, a data dos fatos e o local. Os bombeiros têm reclamado que em várias unidades operacionais, principalmente nas alas, estariam se apresentando para o trabalho das escalas de 24 horas menos de 8 militares, quando o domínio necessário seria em torno de 12 militares. Isso, Caporino, tem causado um estrago enorme na saúde física e mental, porque há em curso uma expansão do corpo de bombeiros, mas o efetivo não tem acompanhado. Então, é aquela máxima. Eu pego um tenente, escala o tenente e falo, tenente, vou dar aqui um exemplo hipotético, vai lá para o município de Arinos, o Buritis, está a 750 quilômetros, em Belo Horizonte. Você vai instalar o pelotão do bombeiro lá, o posto avançado, manda o tenente para lá e manda o tenente se virar. Estou mandando aqui alguns militares, mas não chega lá, não tem o quartel instalado com os seus alojamentos, não tem a viatura adequada, não tem a infraestrutura logística e os recursos humanos para fazer frente àquela demanda daquela instalação. Ou seja, quando a gente recebe uma missão, e nós que viemos da caserna, o sargento Alexandre, a gente deve cumprir a missão que foi dada, mas é preciso que a gente tenha os recursos inerentes para cumprir a missão. Você não vai cumprir missão sem recurso, seja ele logístico e humano. Então, isso tem acontecido e as reclamações têm aumentado e elas têm chegado. Aqui, continuando aqui a memória, em algumas localidades tem sido normal a presença de tão somente quatro militares, resultando em excesso de atendimento das ocorrências ao longo do plantão. Três, o número que é atualizado. Com este ínfimo contingente, não resta tempo suficiente para recuperar as energias entre um atendimento de uma ocorrência típica de bombeiro, por igual, dificulta até mesmo a limpeza e a desinfecção das viaturas pós-atendimento de ocorrências. A notícia é que comandantes que não possuem prerrogativa de veículo oficial para deslocamento de sua residência ao quartel e vice-versa, estariam escalando dois militares na condição de seus motoristas, agravando ainda mais a carência de militares nas alas operacionais. Reclamam que o comando dos bombeiros tem instalado novas alas operacionais sem efetivo para tal. Por fim, o fim da formatura do CFS e CFS tem transferido os novos sargentos para longe de suas residências, agravando a relação familiar desses militares. eu tenho até um registro aqui de um próprio ofício, eu fiz. Temos aqui um outro fato de respeito ao 10º BBM. O problema parece ser exclusivamente do 10º BBM, mas não é. Já foram feitas várias denúncias ao Ministério Público, inclusive por desrespeito à carga horária de escalas que ultrapassam as 40 horas e o quartel simplesmente sumia com essas horas. Assédio moral o dia inteiro no quartel. No caso do 10º BBM, o assédio moral provocado pelo tenente, e eu estive lá pelo menos uns 30 dias antes, deputado Caporezzo, e fui abordado por um sargento e o sargento me relatou esse fato que tinha um tenente perseguindo um sargento. E eu falei com o sargento, pede ele para me procurar no gabinete. Esse fato desse homicídio. era assédio moral por parte do tenente em desfavor do sargento. Pessoal falando que praça bom é praça que tem medo. Coibição total de troca de serviço, prejudicando praças, trabalhar nas unidades, mas que são de outros locais. Ou até mesmo privando militares de poder fazer uma troca para estarem com suas famílias em eventuais datas comemorativas. Não é dispensa, é troca, atendendo todos os critérios da instrução operacional 01. Tratamento do praça é o pior do que cachorro. Ali tem mais uns cinco com doença mental grave. Alguns já tentaram contra a própria vida. E na sua maioria, como o caso do sargento Everardo, são pessoas de excelente serviço. aqui nós temos anexado também um fato e esse empenhados pelo COPOM para atendimento de ocorrência em que um bombeiro militar em surto psicótico teria efetuado disparo de arma de fogo no interior de sua residência localizado na rua Fluminense, número 720, no bairro Maracanã. Deslocamos para a localização anunciada, constatamos que a equipe do SAMU e o CBU do sétimo BBM já se encontravam no local que a arma de fogo do militar estava em cima do sofá da sala descarregada aberta com três cartuchos carregadores vazios e em contato com o número 125409 distrito 3 terceiro sargento BM Wesley Pereira do Santos lotado no sede BBM nas de folga e em traje de civis relatou que devido ao estresse da falta de valorização do serviço e para evitar de fazer uma besteira resolveu não ter mais arma de fogo sendo assim pegou sua pistola calibre .40 marca Taurus PT 640 série aqui numeral aqui descrito foi até os fundos de sua residência e no intuito de esgotar todas as suas munições efetuou diversos espaços com a arma referida direcionados ao chão a uns cestos de roupa que estavam no interior de um cômodo desabitado que no momento do disparo também estava na residência seu filho Vitor Vitor Matheus Ferreira Santos e sua esposa Tatiana Silva Santos eles relataram que não sofreram nenhum tipo de violência ou ameaça o militar foi atendido pela equipe Bravo 05 do SAMU e encaminhado para o hospital Santa Casa de Montes Claros essa ocorrência é na verdade mais uma constatação do que vem acontecendo com a falta de efetivo e com denúncias da falta dos equipamentos então a gente convidou o comando do Corpo de Bombeiros para que pudesse vir aqui esclarecer o que vem acontecendo com a tropa do Corpo de Bombeiros essas reclamações que tem aumentado mas a questão do efetivo eu já adianto ao nosso colega aqui Coronel Peron essa é uma sistemática que a gente já vem acompanhando há mais de dois anos na casa ela é grave não há como tapar só com a peneira a questão do efetivo é muito grave e isso tem afetado tem trazido aí uma série de licenças médicas Sargento Alexandre chamado Cristiano Xavier o absenteísmo que vem acontecendo com a Polícia Civil e das forças de segurança é a mais afetada é a Polícia Civil só que isso vem se agravando na Polícia Civil na Polícia Militar no Corpo de Bombeiros não é ser justo não é um fato isolado o bombeiro é bom deixar aqui claro para os senhores oficiais que aqui se encontra não é um fato isolado só que nós não podemos tratar um assunto tão grave tão sério nós tivemos um homicídio de um sargento contra um tenente mostrado tivemos esse aqui que foi lá e descarregou a arma uma pistola ponto 40 e que falou que não usaria a arma nós temos reclamações da falta de efetivo e da viatura inclusive então nós queremos saber queremos ouvir aqui o que que o nosso representando o Corpo de Bombeiros o que que o bombeiro tem feito para minimizar isso o que que o bombeiro tem feito para cobrar do governo o que que o bombeiro tem feito na prática para enfrentar esse tipo de problema se tem feito e o que tem feito os senhores colegas deputados essas são as minhas considerações iniciais e indago aos colegas parlamentares se desejam fazer alguma consideração ainda não ok então vamos passar a palavra antes porém vamos passar a palavra aqui ao sargento Alexandre até para que o coronel Peron possa ao responder também responder também as indagações do sargento Alexandre das Copas passo a palavra ao sargento BM Alexandre Rodrigues presidente da associação dos servidores do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar de Minas Gerais o senhor tem a palavra bom dia a todos bom dia coronel Peron bom dia presidente deputado sargento Rodrigues os demais da mesa caboreiros que até agora nós não conversamos ainda mas é um prazer estar aqui com a sua presença e os demais companheiros que estão aqui bom sargento Rodrigues essa situação do efetivo da logística do bombeiro é uma situação gravíssima tendo em vista que em 98 quando o bombeiro separou da PM nós tínhamos aproximadamente 4 mil militares efetivos e o que que acontece uma coisa que eu eu previ lá atrás ainda conversando na época com o deputado do Val Anjo que o relator dessa dessa desvinculação do bombeiro da PM a questão do efetivo porque eu tenho uma eu tenho uma formação em administração e a gente prevê certas situações justamente por causa das nossas experiências e pelo conhecimento eu falei olha nós vamos ter que triplicar o efetivo do bombeiro não mas o comando diz que vai arrumar um jeito e que na medida do possível nós vamos aumentando pois bem 4 mil homens e hoje se eu não me engano nós estamos na casa de 5 mil 5 mil e poucos homens na época nós tínhamos 3 batalhões nenhuma diretoria tudo que nós utilizávamos na época era logística da PM tudo então era um fato que ao desvincular a primeira coisa que o estado deveria ter feito é ter convocado no mínimo mais novos 5 mil homens para trabalhar no corpo de bombeiros no mínimo porque hoje o ideal seria mesmo aproximadamente 25 mil para atender aproximadamente 50% do estado que hoje infelizmente nós atendemos os 853 municípios aproximadamente e de uma forma precária por causa dessa questão de efetivo e logística 60 municípios então o que o estado fez colocou o bombeiro numa verdadeira arapuca o bombeiro ficou refém da própria sorte porque ao criar ao desvincular o bombeiro da PM criou-se 10 diretorias mais de 10 batalhões não sei não sei quantas companhias teve que criar 6 sessões teve que criar várias outras atividades que era a PM que fazia pelo bombeiro e o que que acontece esse esforço todo lembrando aqui que nós ainda criamos a quarta ala que era tão almejada por todos nós porque realmente o bombeiro sempre trabalhou para muito e muito mais eu digo que eu trabalhei no bombeiro e eu tripulava a viatura de resgate e eu não conseguia parar para comer e muitas das vezes eu tinha que me alimentar dentro da viatura indo para uma nova ocorrência então fico pensando o que que aconteceu de lá para cá aumentou a demanda aumentou o número de habitantes do estado aumentou o número de ocorrências mas diminuiu o efetivo não não diminuiu alguém falou para mim não Alexandre nós tínhamos 3.800 então quase 6 mil eu falei não quando você cria uma logística como é o do bombeiro e da PM você precisa de efetivo hoje a cabeça do corpo de bombeiro é maior do que o corpo e não é por culpa dos nossos gerentes não a gente sabe disso a culpa maior é do estado por não providenciar esse efetivo para o bombeiro e quem é que sofre com isso sou eu que trabalho no bombeiro ou o comandante que está lá administrando o bombeiro a gente sofre um pouco porque a gente fica frustrado e não poder atender todo mundo eu quando trabalhava no Cobom eu ficava extremamente frustrado eu acho que foi uma das coisas que me levou à depressão e entrar sem ocorrências para mim eu poder liberar 5, 6 por falta de efetivo por falta de logística bombeiro por falta de viatura por falta de tudo então eu entendo que está na hora do estado olhar não é para o bombeiro mas olhar para a sociedade porque na hora que você precisa de um socorro e a gente tem a condição de ligar para 193 e saber que o bombeiro está ali perto e vai nos socorrer é uma bênção de Deus é uma bênção uma bênção de Deus mas e aquele município que sequer sabe que existe o bombeiro que tem que buscar recursos às vezes no vizinho na ambulância lá da prefeitura que está toda sucateada então é uma situação que eu digo que o estado tratou esse assunto desde 1998 com muita irresponsabilidade e não é o caso do governo atual não desde os primeiros desde os primeiros governantes desde Itamar para cá foram irresponsáveis porque todas as vezes que eu tive a oportunidade de falar eu falei isso não vai dar certo se não aumentou o efetivo nós vamos morrer na praia hoje nós temos uma instituição que é extremamente cara e acaba sendo ineficiente porque nós temos 853 municípios nós estamos atendendo o estado ou nós somos bombeiros de apenas 60 municípios será que desde 98 até aqui nós já não deveríamos ter triplicado esse efetivo e aumentado as nossas possibilidades de atender melhor o cidadão bom agora eu também faço minha culpa aqui presidente eu vou falar como bombeiro porque eu sei que nos próximos 300, 400 anos o bombeiro não terá condição nenhuma de atender o estado de Minas Gerais esses 853 municípios não vai ter condição nenhuma porque a gente sabe que a mentalidade hoje é um pouco contra aquilo que realmente é o anseio da sociedade infelizmente nós contamos com isso eu entendo que o bombeiro poderia dentro da sua dinâmica da sua competência e da sua capacidade expandir-se mais contando mais também com o efetivo que a gente discrimina que a gente não gosta que são aqueles voluntários que são aqueles bombeiros profissionais os bombeiros brigadistas exatamente isso porque esses dias eu estava assistindo na televisão uma reportagem mas antes eu tinha visto uma propaganda de um tal de bombeiro legal e eu fui saber o que era isso tratava-se de curso de primeiros socorros atividade de bombeiro para crianças em escolas públicas e privadas e eu vi uma propaganda uma reportagem do bombeiro contra isso contra até denunciando dizendo que eram falsos bombeiros e que não tinham condições de dar certificado como é que vai dar certificado de bombeiro para uma criança de sete anos dez anos não essa é uma atividade que eu acho que o bombeiro deveria assumir sabe porque o melhor trabalho do bombeiro e eu tenho certeza que os companheiros aqui concordam o melhor trabalho do bombeiro chama-se prevenção nós não temos condições de ter um batalhão uma companhia em cada cidade mas poderíamos ter um efetivo de prevenção em cada cidade ou pelo menos 300 cidades que poderia abranger os 853 municípios e utilizando sim como fazem nos municípios eu já fui voluntário na defesa civil em posse de caudas tinha o maior prazer de fazer isso e por que que a gente não coordena melhor isso para a gente poder estar em todos os lugares através de um civil que está ali credenciado pelo bombeiro e que vai fazer aquilo com o coração aberto e rasgado eu digo porque eu já fui voluntário antes de ser bombeiro militar então eu acho que tem muita coisa que o estado precisa e deve fazer mas temos tem muitas coisas que nós bombeiros militares podemos fazer o bombeiro ele fica sendo emprestado para todo mundo emprestado para todo mundo você vê hoje por que que a nossa defesa civil do estado está na mão da PM e não do bombeiro eu tenho quase certeza que é por causa de recursos que vai para lá que poderia estar na mão do bombeiro mas a PM está em todos os lugares e daí eu preciso nós queremos que a defesa civil seja coordenada pelo bombeiro que essa é a função constitucional do bombeiro na minha opinião a PM continua usurpando a atividade do corpo de bombeiros se os recursos que vão para lá estivessem na mão do bombeiro eu tenho certeza que nós estaríamos teríamos muito mais condições de atender a sociedade para não termos esses debates aqui na nossa na casa da legislativa então essa é a minha opinião a respeito disso não estou aqui para questionar ninguém estou aqui para apoiar e até mesmo a gente entende a dificuldade que é comandar uma instituição como a nossa não é fácil a gente vê os nossos oficiais fazer das tripas o coração porque a logística é pouca os recursos são poucos e muitas das vezes os oficiais eles ultrapassam aquela linha do limite para forçar com que as praças atendam o anseio da sociedade mas sem nenhuma condição e a gente sabe que é aquela situação se correr o bicho pega se ficar ele come então a gente entende a posição dos oficiais não é culpa eu acho que é a culpa do sistema mas a gente também pode fazer alguma coisa a gente pode melhorar as nossas condições utilizando melhor esse efetivo que existe no estado pessoas de bom coração que querem ser voluntária querem estar inclusive debaixo da doutrina e da responsabilidade do bombeiro eu acho que falta muita coisa aí que a gente pode fazer e essa casa aqui nos ajudar cobrando do governo do executivo porque é fácil eu cobrar do comandante geral mas a gente sabe que o comandante não pode tudo se ele for lá e ficar chutando a canela do governador ele simplesmente põe ele no banco e põe o outro no lugar dele é assim que acontece então a gente pede que essa casa legislativa faça esse trabalho por nós tendo em vista que o comando tem esses limites o estado maior tem esses limites e precisa de alguém para chutar a canela do executivo então essa é a minha opinião e muito obrigado pela oportunidade agradecemos as intervenções aqui do nosso colega sargento Alexandre faça que apenas uma observação sargento Alexandre não é aqui querendo trazer culpa para o comando mas o comando tem o dever de cobrar o efetivo do governo quem autoriza é o governo isso é fato quem autoriza de fato é o governo mas a escala de serviço é feita não é pelo secretário de estado nem pelo governador as escalas são feitas por quem comanda então ao deparar com o efetivo que não condiz que não atende a realidade operacional é preciso que quem comanda faça isso chegar ao comandante geral para que ele se reporte ao governador então o governador desconhece o adoecimento de tropa o governador desconhece se falta efetivo ou não o governador contou em entrevista o conhecimento dele é é um secretário de estado que virou para ele e falou assim olha esse problema nós estamos tentando resolver assim 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 ele vai lá e fala é preciso mais empenho por parte de quem comanda para que a gente não perca vidas para que a gente não tenha porque é um círculo vicioso eu eu deveria ter oito militares doze militares na escala tem oito se eu tenho quatro a menos eu tenho um terço a menos 30% efetivo se eu escalo constantemente os oito a sobrecarga de trabalho e o absenteísmo ele vai aumentar e aí ao baixar no médico você compromete a escala um que tira cai para sete então isso só vai piorando é preciso que a gente tenha muito cuidado porque quem está na na ala quem está no comando de um batalhão de uma companhia é ele que faz a escala então ele tem que ter essa atenção por isso que muitas vezes os militares pedem uma troca de serviço ele lá vê a família dele aí você não tem a troca de serviço trabalha sobrecarregado você vai aumentando o adoecimento da tropa físico e mental e o governo cara de paisagem e o governador longe de tanta realidade por isso que é preciso abordar o assunto com seriedade e com a profundidade que a gente precisa tratar não pode ser uma abordagem superficial se for superficial daqui a pouco nós vamos registrar um novo suicídio daqui a pouco nós teremos os militares baixando nós temos que botar uma coisa na nossa cabeça eu não chamei a audiência para ver aqui é emparedar o comando a audiência é para que o comando fique atento olha o assunto está se agravando comece a fazer o dever de casa porque se o comando quem comanda não virá para o governo e falar olha a situação está insustentável se não vai chegar aqui igual a secretária fez ontem e o senhor estava lá olha nós estamos fazendo um estudo ainda nós tivemos três reuniões deputado Cristiano Capulhoso depois de três reuniões a última foi dia 2 de maio aí chega ontem 5 de junho mais de um mês depois não nós continuamos fazendo estudo aí chega aqui e adota uma postura fria parece que não está lidando com o ser humano porque na hora que o comandante era do bombeiro bater na porta da COFIN que é lá porque por isso que eu falo tem que chegar e cercar o governador é por isso na hora que eu falei ontem com aquele secretário adjunto porque ele não vai fazer isso foge a alçada dele lá está o senhor Juliano Fisicato o adjunto da secretária de governo viu Antônio eu falei com ele o senhor cerca o governador e fala o que está acontecendo é o contrário eles cercam o governador para ninguém chegar é perto só que eles não tem a competência para resolver e fica empurrando então nossa preocupação comandante Peron é nesse sentido que nós não podemos tratar o nosso pessoal como número mas tem que lembrar adianta o corpo de bombeiros ser a instituição mais respeitada no mundo mais querida no mundo e a gente fala isso com tanto orgulho eu particularmente prestigio tanto o corpo de bombeiros destinando os recursos para a melhoria do conforto é exatamente por isso para minimizar mas eu não posso achar que oito cumpre a escala de doze eventualmente numa ação extraordinária emergencial Brumadinho foi um exemplo tem jeito não traço todo mundo aí volta aqui vem aqui todo mundo porque isso aqui é uma catástrofe sem precedentes na história eu fui lá no dia 26 eu fui lá dentro da barragem eu filmei eu fotografei eu vi não tem jeito mas nós estamos falando de uma rotina e é a rotina que adoece porque ela é constante ela é permanente então nesse sentido o comando tem muita responsabilidade se ele não levar isso aqui está no seu nível acima e é por isso que volto a repetir nosso intuito não é de chegar aqui e emparedar o comando nosso intuito é de falar olha está acontecendo isso isso é grave e providências precisam ser tomadas porque na hora que suicidar outro eu vou falar olha e nós fizemos uma audiência pública olha vocês estão sacrificando os militares e a boa prática da atividade operacional não sugere uma escala que você não permite 24, 48 é bom 24, 72 é é porque eu mesmo sou autor da lei é mas eu pergunto você vai de uma ocorrência e volta você não dá tempo nem de piscar o olho e volta de novo ninguém consegue 24 horas você tem que ter o mínimo de intervalo tomar um café e ir no banheiro desinfectar o seu macacão a sua roupa ali é nesse sentido a palavra do coronel Peron Batista da Silva bom dia deputado presidente da comissão de segurança pública sargento Rodrigues deputado caporezo sargento Alexandre bom dia aos demais eu preparei uma pequena apresentação mas antes o deputado sargento Rodrigues só fazer alguns comentários principalmente em relação ao suicídio lá no décimo batalhão tem que trazer talvez até algumas informações também complementares à situação o militar que se suicidou lá ele era apesar de ser de Ubar nem o concurso dele era de Divinópolis e ele tinha família lá em Divinópolis então assim não é talvez de fala de questão que ele vivia na estrada alguma coisa nesse sentido então nós estamos levantando a situação lá da motivação do suicídio inclusive ele tinha uma autorização de troca de serviço para a próxima semana que era aniversário da irmã dele que ele iria viajar então assim só para a gente até contextualizar em relação a Montes Claros a gente lamenta também mas a gente está em investigação também para ver a motivação os dois militares até que foram por coincidência os dois foram indicados esse ano para Dom Pedro II tanto o sargento quanto o tenente então eram militares exemplares os dois sem nenhum senão até então então assim é só para contextualizar também em relação aqui ao nosso efetivo a gente vem desde 2019 aí o efetivo na casa dos 5.700 5.800 militares e desde 2015 o bombeiro tem a limitação dos 6.112 militares que é do limite prudencial aí da lei de responsabilidade fiscal então e vale destacar também que pela primeira vez nos últimos 5 anos o bombeiro está tendo concurso todos os anos então é uma coisa que não acontecia há muitos anos então nós tivemos inclusões nos últimos 5 anos aí nós tivemos inclusões nós temos a evasão também grande geralmente na casa dos 250 militares por mês esse ano tem uma evasão maior então hoje nós estamos limitados aos 6.112 com a inclusão desse ano de 385 nós atingiremos aí 6.087 que seria um claro aí de um déficit 2 de menos de 3% então assim com essas inclusões a gente atinge o limite aí nosso limite da lei 22.415 do lei de efetivo é 7.999 mas desde 2015 nós estamos aí limitado aos 6.112 outra situação que o senhor levantou em relação aos CFS e CFS nos últimos 4 anos aí o comando tem feito uma política de tentar atender esse militar para evitar que ele saia da estrada que ele saia do trecho então nós atendemos aí de 516 solicitações de movimentação nós atendemos 318 que representa 62% é o ideal? não mas a gente tem a gente tem a questão da necessidade o último CFS por exemplo mesmo não tinha vaga aqui para o Belo Horizonte e alguns militares de Belo Horizonte fizeram o CFS então eles sabiam que eles teriam que ir para o interior eu não tenho como abrir uma fração nova ou reforçar uma outra só com soldado então acaba que a gente tem utilizado os sargentos eles já sabem disso antes que eles não vão ficar em determinado lugar que não tem vaga em alguns locais igual o senhor bem sabe Juiz de Fora Montes Claros a gente tem já quase que os sargentos completando o quadro então não tem vaga para sargentos nessas localidades então eles sabem que eles vão ter que ir para o interior então já é algo já é algo sabido de antes então não é ele não faz o curso e depois é surpreendido indo para o interior ele já faz o curso sabendo que ele vai para o interior e o Estado a gente tem que atender a gente tenta priorizar para ele que fique perto da família mas em algumas situações o interesse da corporação ele tem que prevalecer em relação aqui só alterando só rápido aqui a nossa execução orçamentária nos últimos a gente vê uma evolução da nossa execução aí depois senhor quando o senhor fala de execução orçamentária o senhor trouxe o detalhamento do que é investimento do Tesouro do Estado e investimento do Tesouro porque uma coisa é a emenda parlamentar de deputado estadual uma coisa é a emenda parlamentar de deputados federais e outra coisa são recursos de outras áreas de acordos de transferências por exemplo da própria Vale porque é um assunto que a gente tem debruçado em cima dele o governo do Estado tem mitigado esse investimento enormemente o senhor tem esses dados já de forma apartada qual é o real investimento do Tesouro do Estado da rubrica investimento na lua hoje nós temos previsão previsão de quase 2 milhões para reforma das nossas unidades 3 milhões e 800 para reforma lá do de aquele complexo do primeiro daqueles dois prédios históricos 10 milhões de aí já é recurso vale mas aprovado na lua que é o foi do 10 milhões seriam para que eu vou falar mais à frente para regularização das nossas unidades que elas dependem de melhoria mas como o senhor bem já sabe desde que extinguiu a taxa de incêndio a nossa eu passo isso mais para frente a nossa questão de investimento por parte do governo ela ela diminuiu sensivelmente isso aí é é fato e o próprio governo não não esconde isso de forma nenhuma mas mesmo assim nós como o senhor bem falou isso é um grande colaborador nosso só de emendas o senhor já nos destinou mais de 6 milhões e meio no topo aí do quase empatando com o investimento então a gente tem captado diversas outras fontes de recursos que eu passo aí à frente em relação a só de emendas parlamentares nos últimos quatro anos foram mais de 100 milhões de captação de emendas parlamentares o corpo de bombeiros de minas hoje em relação aos demais corpos de bombeiros ele está ele está na vanguarda nessa captação de recursos alternativos aí só esse ano já são mais de 24 milhões até agora no mês de maio então assim acho que nós temos também aqui convênios com o Senaspe Infraérea que nós captamos aí mais de 20 milhões também mais de 97 milhões nos últimos anos aí com 20 milhões em doações principalmente com a Senaspe e alguns outros corpos de bombeiros aí que a gente dá ministra curso para eles na nossa academia em relação a ataque é algo que também nós temos procurado captar mais recursos principalmente reunindo com o Ministério Público nós tivemos um ano passado aí o TAC DPVAT de 20 milhões lá para Montes Claros ele rendeu 10 ORs e 12 a BTS então todas as frações aí do de Montes Claros hoje contam com a BTS novo e uma OR uma OR nova então assim foi algo comandante esclarece essa última fala do senhor em relação quais viaturas o senhor está falando 10 ORs e 12 BTS nesse TAC DPVAT mais 3 milhões e 400 em equipamentos e mais 1 milhão e 700 em TI nesse TAC como é que está a frota que as caminhões autobomba como é que está a distribuição deles o estado da frota em relação aos batalhões operacionais esses estão todos eu vou passar mais a frente nós estamos nós temos um TAC aí da Vale de 71 milhões que hoje está atualizado com atualização de hoje seria mais ou menos 84 que só com esse TAC da Vale nós estamos pretendendo comprar 27 a BTS e seria quase o que que seria VTS a BTS esse caminhão autobomba é o caminhão é o caminhão bomba autotanque salvamento mas aí o senhor está falando 27 VTS do TAC e a frota atual porque a queixa que a gente recebe é referente à frota atual como é que está a distribuição da frota atual e o estado de conservação o ano dessa frota nós tivemos com a pandemia aí um atraso muito grande na entrega de caminhões então o caminhão que antes da pandemia sem dizer o valor um caminhão antes da pandemia era 800 mil hoje ele está quase 2 milhões de reais nós temos registro de preço de alguns estados do caminhão a 2,200 então além disso as empresas não estavam entregando então elas ficaram mais de dois anos sem entregar caminhões não tinha como comprar caminhão era o mercado ficou assim então esse ano nós estamos recebendo 10 caminhões que vão ser distribuídos com a emenda federal de bancada nós estamos adquirindo mais 6 então só são 16 e com essa previsão desses 27 então esses 27 provavelmente chegam a VAR que está fazendo a compra deve chegar ano que vem e nós só que o caminhão como eu falei a captação para comprar um caminhão o senhor sabe bem ela é difícil dificilmente a gente consegue via emenda um caminhão então a gente vem com essas aquisições nós acreditamos que vai suprir principalmente os batalhões o mandante esclarece aqui para a gente hoje são quantos postos avançados quantas companhias e quantos batalhões operacionais nós temos 12 batalhões operacionais mais o BEMAD quatro companhias independentes e os postos avançados nós estamos em 89 cidades hoje com a inauguração de de machado nesse ano então dessas 89 unidades quantos caminhões autobomba estão servindo hoje atualmente hoje eu teria que pegar o anúncio que essa questão do caminhão ela é muito ela é muito volátil porque o caminhão principalmente esses caminhões eles como eles rodam bastante eles acabam baixando bastante também mas a a ideia nossa é que todo todo batalhão hoje tem um toda companhia independente também tem todas as frações de Montes Claros também tem e os pelotões do interior a maioria tem um em condições ou no raio aí de menos de 50 quilômetros a gente tem um para para atender eu levanto daqui a pouco o dado de hoje quanto quanto tem repasso para o senhor o estado dessas viaturas de hoje as últimas ano de fabricação o que o senhor mesmo falou que ela é volátil até pela porque hoje há uma carência hoje há uma carência é fato nós temos eu tenho recebido reclamações de tenente coronel do bombeiro em tenente coronel do bombeiro mandando e-mail para o meu gabinete falando deputado nós estamos sucateados não é um sargento lá de Montes Claros não é um cabo lá de bom despacho não nós temos tenente coronel falando deputado estamos sucateados é por isso que eu estou insistindo com o senhor na pergunta dessas viaturas porque uma viatura o que que havia o que que é viatura o que que o macacão a te chama o que o armário aqueles que nós destinamos o que que o equipamento de proteção individual representa uma viatura boa nova para o bombeiro militar representa melhor condição de trabalho representa mais segurança na atividade porque se eu tenho um caminhão autobomba ali meia boca ruim para fazer um deslocamento porque quem está do outro lado no incêndio a pessoa está desesperada e ela quer que o amigo certo das horas incertas chegue o mais rápido possível lembrando que vou repetir o bombeiro é a instituição mais instituição pública no mundo mais querida do mundo o bombeiro é diferente a polícia vai lá e prende o infrator a vítima fica feliz mas a família do infrator escomunga o policial nunca admite que ele está errado que ele cometeu um crime bombeiro não bombeiro só salva é salvar bombeiro só salva mas quem é que vai salvar o nosso bombeiro por isso que eu estou insistindo com o senhor porque esses dados são importantes na semana do dia no dia 20 o comandante geral do bombeiro vai estar aqui e aí é o comandante geral do bombeiro aí já não pode designar alguém no lugar dele então a gente precisa até para mostrar para o comandante geral do bombeiro olha se o senhor não bater lá na porta do governador e cobrar daqui a pouco o senhor não tem nem viatura para trabalhar porque o senhor eu fui fazer uma destinação de uma emenda parlamentar no valor de 330 mil no final da da como é que fala da licitação ela bateu em 400 e pouco da UR da unidade de resgate que inclusive o bombeiro fez um excelente trabalho com identificando o parlamentar identificou a cidade e com o número de serviços prestados ali ficou fantástico fiz diversos elogios ao bombeiro e a equipe que trabalhou naquele aplicativo do Corpo de Bombeiros mostra a serventia do equipamento público que foi adquirido mas quando a gente destina a unidade de resgate zero é porque a gente quer que também o bombeiro tenha o equipamento melhor quando a gente manda o kit conforto a gente quer que ele tenha mais conforto a gente quer que ele tenha lá no alojamento dele ali na cozinha da unidade a geladeira o fogão o micro-ondas uma cafeteira aquilo ali para dar ele uma condição melhor mas essa questão das viaturas é preciso que o senhor nos informe como é que está o estado dela o ano de fabricação porque é uma reclamação vou repetir temos os tenentes coronéis da ativa falando deputado 30 pretos do bombeiro nos ajuda lá porque se o senhor não cobrar do governo nós vamos ficar aí capengando por muito tempo retorna a palavra para o senhor só em relação a isso aí como já falei o preço da BTS dificulta mas nos últimos cinco anos em todos os anos nós adquirimos esse esse caminhão em 2018 foram oito em 2019 sete em 2023 em 2021 16 em 2022 8 e 2023 a previsão de 27 para chegada em 2024 então assim é uma eu não consigo resolver o problema de caminhão do bombeiro nesse valor a curto prazo então tem que ser algo perene então nós e a vida útil desses caminhões também são geralmente 10 anos então o caminhão hoje de 2015 2016 ele está razoável então nós temos tentado também até passar para algumas brigadas alguns caminhões mais antigos que que não tem serventia para a gente mais então a gente tem dado descarregado bastante desses caminhões e com essa política de aquisição se conseguimos se a empresa conseguir entregar esses 27 caminhões para o ano que vem igual está prevista a compra pela Vale a nossa situação vai ficar favorável a previsão do ano que vem é para quando do ano que vem o senhor tem uma noção uma estimativa a Vale tem um processo interno de compra dela que o senhor sabe que ele é diferente do nosso então nós já estamos com recursos lá já o táxi já está lá eu tenho reúno com eles quinzenalmente para que eles façam essa aquisição assim a previsão deles é fazer aquisição agora no mês de junho ou julho e ele a empresa geralmente pede o prazo de 240 dias para a entrega do caminhão geralmente eles são montados no sul que são as duas implementadoras maiores que nós temos aí está no Rio Grande do Sul e depois a gente recebe a previsão até ele chegar aqui é a previsão de um ano para esse ano graças a uma emenda de bancada federal e as emendas estaduais também nós temos a previsão de chegada de 60 unidades de resgate mais 76 veículos de salvamento então só para esse ano nós temos a previsão de chegada de 136 viaturas que vai que para as nossas unidades é quase uma viatura para cada para cada unidade fora as as UERs que ano passado foram destinadas anos retrasados então assim é um incremento considerável para a frota outra coisa situação em destaque também é a frota nossas aeronaves nesse ano nós recebemos um Carava um fruto do convênio com a Secretaria de Saúde deve chegar outro Coala esse ano a previsão esse ano ainda e ano que vem mais um Coala e dois EC um 4-5 que vai provavelmente colocar o bombeiro de Minas aí também entre o na vanguarda e no Brasil na questão do transporte aeromédico em relação à aquisição de equipamentos nós nós temos também um investimento considerável até mais de uma média de 15 milhões de anos em equipamentos aí em 2020 a gente vê esse número de maior destaque de 750 mil equipamentos adquiridos por causa da pandemia principalmente luva descartável e máscara mas com a média de 150 mil equipamentos distribuídos mais capital do que nós temos igual o nosso roupão mesmo o roupão o capacete eles são eles são um capital então alguns equipamentos nossos são investimentos de capital e a grande maioria aí de custém então por ano aí uma média de 15 milhões investidos em todas as as fontes em relação aos equipamentos que é algo que a gente tem que destacar principalmente o desencarcerador eu até antes aí de 2015 16 cada unidade não tinha cada batalhão aí devia ter um desencarcerador da década de 80 que é o Lucas que eles chamam lá então ano passado aí nós tivemos a distribuição grande de desencarcerador hoje quase toda unidade nossa com aviator de salvamento até em desencarcerador e destacar que uma ferramenta dessa custa aproximadamente 150 mil reais então aquilo que nós falamos de custo então assim é uma ferramenta de extrema importância mas uma ferramenta cara da mesma o senhor coloca ali principais aquisições nos últimos anos desencarcerador de cima não é isso? isso está a seta desencarcerador de cima a bota a bota representa o que? a bota é essa bota só a bota mesmo? só a bota uma bota dessa custa quase 2 mil reais então e o de baixo o último o último é o roupão de combate a incêndio então só esse ano nós temos a previsão de distribuição de 533 foi outra o sargento Alexandre aí bem sabe disso que antigamente há uns 10 anos atrás aí o roupão era compartilhado com os militares um roupão desse hoje custa quase 5 custa 5 mil reais o capacete uns 3 mil então hoje cada militar da ala tem um roupão desse padrão padrão europeu então e a previsão esse ano é a distribuição de mais 533 então só nos últimos quatro anos aí são 961 roupões outro equipamento de extrema importância nesse EPR cada EPR custa aproximadamente 30 mil reais que é algo que não existia no bombeiro então nos últimos três anos aí foram 347 equipamento autônomo de proteção respiratória que de padrão internacional também são feitos compras internacionais que nós temos então uma aquisição tipo assim eu diria que são os principais quase equipamentos nossos seriam esses o EPR e o roupão e a bota aqui em relação a só demonstrando os equipamentos de proteção individual de combate a incêndio urbano da tropa operacional nos últimos quatro anos foram 20 milhões em investimento hoje todos os militares operacionais dispõem do equipamento e nós estamos tentando a cada quando o militar formar que aconteceu na última turma vai ter o enxoval que a gente fala ele já receber o enxoval aí com esse kit então acho que é uma é uma o padrão da roupa a qualidade é discutível aí em relação a logística que nós tem a previsão na LOA aí na fonte 10 de 1 milhão e 895 para manutenção das unidades prediais aí está como vai ser destacando aí que o senhor bem lembra a questão de Itajubá lá nós estamos destinando 300 mil para o pelotão lá foi naquela em 2022 teve aquele incidente lá o pelotão foi alvejado então nós estamos fazendo cercamento investimento lá na ordem dos 250 mil reais fora as diversas manutenções aí aquisições para cada COBE aí no montante de aproximado de 100 mil reais para aquisição de material de construção para fazer esses pequenos reparos aí emergenciais além da academia CSM o sexto COBE e outras unidades então esse é um recurso ordinário de quase 2 milhões de reais que está sendo aplicado aí esse ano nós temos também mais investimento em edificações em relação a convênios principalmente com prefeituras na ordem de 1 milhão e 380 mil reais o acordo vale aí que o AVCB das unidades 10 milhões de reais mais a restauração dos dois prédios aí nós temos também algumas emendas parlamentares transferências especiais na ordem de 2 e 700 para algumas reformas igual nós temos uma reforma em boa esperança de 1 milhão de reais o FESP também nós estamos fazendo investimento na academia de 625 mil mais um TAC de 60 mil também para reforma que totaliza uns 18 milhões de reais em investimento em edificações em relação a AVCB como eu disse antes os 10 milhões nós estamos de forma nós identificamos 157 edificações do corpo de bombeiros então a nossa intenção é legalizar deixá-las todas tem medida de segurança mas nem todas tem o AVCB então a ideia nossa nesse ano e próximo ano seria a que todas as unidades do corpo de bombeiros é através desses 10 milhões tenham o AVCB do corpo de bombeiros que até antes há uns anos atrás era uma coisa que não existia no bombeiro em relação a investimento em edificações a destacar que foi recurso também ordinário você deve conhecer bem ali o PA Centro então nós estamos investindo quase 2 milhões de reais lá uma das unidades mais antigas nossas então assim quase a previsão de entrega da obra é agora em setembro e outubro então é uma reforma importante para quem passa ali é um dos pelotões nossos que mais atendem a ocorrência então ele vai ficar ele está ficando quase novo nós também tem a foi entregue agora o pelotão de Machado e o pelotão de Janaúba também está em reforma em relação nós estamos com algumas mudanças de sedes já com umas com recurso outras não agora nós estamos o PA de Mariana tem um recurso da Renova para a gente construir um pelotão novo lá em Mariana na ordem dos 4 milhões de reais Diamantina a gente funciona na sede da estação ferroviária tem um projeto para que haja a mudança da sede além de Leopoldina e além em Paraíba e Ouro Preto e inauguração esse ano como o senhor tinha falado na questão das inaugurações nós estamos previstos apenas mais uma inauguração em Itaubim e lembrando que todas essas inaugurações 89 ou 90 aí nós vamos para 90 com Itaubim então esse ano a única previsão de inauguração que nós temos é Itaubim lembrando que todas essas inaugurações são fruto desse concurso de 2020 que já o militar foi já fez o concurso e já foi destacado para essas 14 novas frações já foram inauguradas 12 tem Itaubim 13 e está faltando Brumadinho que tem a previsão também de um pelotão lá mas Brumadinho não deve sair esse ano ainda que tem que construir o pelotão ainda então de inauguração esse ano só tem a previsão de Itaubim novas inaugurações de frações estão condicionadas aí ao aumento de efetivo então hoje o bombeiro na situação com o nosso efetivo 90 frações caso tenha inclusão de novos militares nós podemos pensar em em novas frações no nosso plano de comando que vai até 2026 a previsão é que nós estejamos presentes em mais 42 cidades acima de 30 mil habitantes mas isso condicionado ao aumento de efetivo aí as inaugurações que foram que ocorreram de 2019 até até esse ano fechando aí na com Itaubim em 90 cidades algumas só volta uma para mim por favor só algumas frações que nós inauguramos nos últimos tempos arcos são francisco Santa Luzia que foi com grande apoio do deputado então prefeito doutor Cristiano na época que nos auxiliou bastante lá para essa que Santa Luzia é uma cidade que não não tinha bombeiro até 2020 então foi uma uma conquista aí muito grande da mesma forma que Betim até 2020 não tinha bombeiro foi criado um posto avançado lá João Pinheiro Bocaiuva Sacramento Tupaciguara Araçuaí Cataguases Guanhães Capelinha São Gonçalo do Riabacho e esse ano agora Machado outra questão que cabe destaque aí que assim nunca tinha existido um investimento de tamanha monta nós estamos investindo 40 milhões em tecnologia da informação e comunicações então a previsão é que o bombeiro modernize toda a rede rádio modernize e digitalize toda a rede rádio dele nos próximos anos já tem sinalizado aí mais 42 milhões para a gente cobrir todo todo o estado então os seis cobros aí serão cobertos com a rede digital já foi feito o registro de preço já 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 alguns empenhos já foram feitos também aí só destacando aquisição de ht rádios móveis interface celular rádio fixo central telefônica e repetidor aí também alguns equipamentos na questão de computadores novos equipamentos aí aquisição de impressoras coloridas computador que é algo que hoje não o nosso parque tecnológico em relação a computador ele está ele é além de ser novo ele está aquisições constantes também então acho que essa isso aí foi falar desse projeto irmãos de fato em relação é uma resolução que nós nós temos é um projeto embrionário aquilo que o senhor falou já é uma preocupação do comando aí essa principalmente com a pandemia nessa questão da saúde mental dos militares então a gente tem hoje tem sete militares nesse projeto está na fase de implementação mas já é uma preocupação do comando aí principalmente essa questão que eu já falei da saúde mental aí de todos os militares da minha parte é isso permaneço à disposição aqui para qualquer esclarecimento agradecemos as explanações trazidas aqui pelo coronel Perum Batista da Silva dois pontos ficaram aqui ainda comandante trazendo essa preocupação e como presidente da comissão nós vamos vigiar sistematicamente esse vai ser o termo que nós vamos usar fiscalizar a ampliação não adianta a gente ampliar sem efetivo então o senhor falou que já tem até uma não sei se o senhor falou uma resolução interna ou uma diretriz de comando em relação a esse aspecto porque é a ampliação que ela não está sendo feita ao meu ver em observância com a devida observância da questão do efetivo se nós temos uma uma trava que é a questão de 2015 é preciso que a gente tenha a clareza vamos ampliar o efetivo vamos ampliar o governo cobra pressão de deputado A, B ou C porque também deputado pressiona não é o meu caso eu fui o contrário depois que eu tive um acidente no dia 7 de setembro de 2013 nós capotamos um veículo quando o cidadão veio pela contramão ali depois de depois do trívo de Pirapatos depois do presidente do Celino oito quilômetros à frente nós tivemos um acidente gravíssimo e eu percebi claramente a distância que era da região noroeste do estado em relação ao apoio do bombeiro o bombeiro veio de Patos de Minas 140 quilômetros de distância pois o bombeiro inclusive inaugurou o coronel Estevam a unidade lá de João Pinho inclusive a unidade de resgate que destinou para lá como nós que destinamos mas a preocupação nossa ela vai ficar centrada com a questão do efetivo a expansão a escala de trabalho e a questão das viaturas o restante a gente vê percebe que o bombeiro aos poucos está avançando está ampliando mas nós não podemos deixar que o bombeiro avance com as suas instalações agora para 90 sem que haja sem que haja sem que haja uma correlação uma correspondência de um efetivo que dê condições da escala de trabalho atender a população mas atender as condições físicas e mentais dos nossos militares eu queria deixar isso consignado que o senhor levasse para a reunião do alto comando do bombeiro o deputado disse e repetiu várias vezes ele vai fiscalizar de perto essa questão nós teremos o assembleia fiscaliza e isso vai ser dito ao comandante geral do bombeiro aqui no dia 20 nós vamos cobrar do comandante geral do bombeiro nós teremos alguns requerimentos mas nós estamos sem coro para votação porque o plenário está em votação nesse momento os requerimentos serão votados na próxima reunião mas eu considero que pois não pode você quer usa o microfone por favor por gentileza bom dia 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 vou aproveitar da palavra que o senhor deixou para todos nós que o intuito dessa audiência pública não é apertar o comando mas sim levar situações que vem ocorrendo de início eu assumo que eu fiquei até com receio de vir aqui falar sobre a data ativa do corpo de bombeiros trabalho na ala operacional mas apenas seu comandante para o senhor ter ciência que eu tenho certeza que os senhores que estão aqui em Belo Horizonte não tem ciência do que ocorre principalmente no interior nós temos situações senhor presidente senhor comandante de locais que estão entrando três militares de serviço três militares de serviço e nós que somos bombeiros aqui nós sabemos que por exemplo se nós pegarmos um incêndio em residência uma vítima presa às ferragens o antigo Verdim com três militares só de serviço não consegue atender esse tipo de ocorrência pois nós temos que ter um militar que fica no quartel no caso sairiam dois militares nós temos tendo caso aqui no estado de atendimento de ocorrência com um militar apenas assim a gente acompanha através dos grupos eu estou na associação então tenho vários grupos a gente vai acompanhando se for procurar registro não encontra mas a gente sabe a gente vê a gente escuta os relatos que existem locais de militares atendendo a ocorrência sozinho é por culpa do comandante da unidade lá não comandante da unidade eu sou muito sincero eu ainda falo até com o meu comandante fala com o comando e a Flotone é o que? segunda companhia segunda companhia sim senhor eu ainda falo com o meu comandante lá o primeiro tenente Alonso fala com o comando eu não queria estar na pele do senhor porque o quão difícil é ele conseguir administrar a carga de trabalho para o pouco efetivo que existe e aí a gente vai vendo que com isso a tropa vem adoecendo e aonde que eu consegui enxergar esse adoecimento real da tropa e uma coisa que eu como militar da ativa fiquei abismado cheguei até a conversar com o meu comandante para conversar com a tropa esse fato que ocorreu em Montes Claros esse homicídio lá lamentável fato lamentável independente da razão do que motivou mas a gente acompanhar grupos e até militares de várias unidades dizer que o sargento agiu de forma correta gente olha o ponto de adoecimento que a tropa está chegando ao ponto de dizer que matar outra pessoa foi correto sendo que existem os meios legais para que possa estar fazendo isso aí então seu comandante são alguns pontos que eu venho trazer para o senhor o senhor que tem o contato direto com o excelentíssimo senhor coronel Erlon grande pessoa até por sinal eu conheço pessoalmente o senhor possa estar levando para ele só respondendo a pergunta do senhor hoje a maioria dos nossos caminhões está em torno de 2008 a 2012 mas igual o comandante falou a frota está sendo renovada os equipamentos estão chegando exemplo disso lá em Toflotone chegou uma viatura nova agora uma Scania lá muito bom está atendendo bastante só que não adianta também termos equipamentos e viaturas de ponta se não temos efetivo se não temos condições de atender a ocorrência vou corroborar com as palavras ali do sargento Alexandre o que mais entristece nós que trabalhamos na ponta da linha é não conseguir atender a ocorrência a gente está vendo o fato acontecer e a gente não consegue atender por falta principalmente de efetivo não é nem por falta de equipamento muitas e muitas das vezes eu de serviço estou falando de mim mesmo aqui de serviço eu ter que pegar e falar que não tenho como atender a ocorrência porque éramos cinco de serviço quatro estavam em atendimento de ocorrência de incêndio em vegetação era um incêndio de grande proporção na região do aeroporto então necessitava um combate para a pose de decolagem aeronave e eu sozinho no quartel não conseguia despachar nenhuma mais ocorrência e a população ligando 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 isso é um fato que entristece nós é um dos fatos que mais prejudica a nossa tropa porque trabalhar a gente gosta de trabalhar a gente quer trabalhar mas da forma que está caminhando não por culpa do comandante não por culpa do coronel como o sargento Alexandre falou já é uma coisa que vem de anos acontecendo nós estamos sem efetivos nós estamos sem condição de trabalhar principalmente isso mesmo agradeço pela palavra agradecemos agradecemos as contribuições dadas aqui pelo KBM Antônio Raimundo Tolentino Júnior a presidência agradece a presença do coronel Perón Batista da Silva Lagnier também do Major Hebert Aquino Marcelino e também do tenente do João Guilherme Brito Vieira nosso subdiretor de assuntos institucionais presidência inclusive está sendo citada o nome dele lá no plenário agora nesse momento pelo deputado Duarte Bechir considerando a necessidade de contrapor as falas do colega deputado que está citando o nome desse parlamentar e considerando que nós não temos coro para a votação de requerimento e os requerimentos serão elaborados e na próxima reunião serão votados a presidência cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares os convidados do povo presente convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos